Essa é a conexão da putaria WL do YouTube, DJ Eu WL do YouTube, DJ Eu As novinha tá querendo fuder com os criada boca É vida louca, é vida louca Ela traz as amiguinha pra fuder com a tropa toda Não vem de boca, não vem de boca Passando a xerequinha na pica Passando a xerequinha na pica Ela sente quica, sente quica Ela sente quica, sente quica Passando a xerequinha na pica Passando a xerequinha na pica Ela sente quica, sente quica Ela sente quica, sente quica Que ela sente tica, sente tica A novinha tá querendo fuder com as criadas a boca É vida louca, é vida louca Ela traz as amiguinhas pra fuder com a tropa toda Não vem de boca, não vem de boca Passando a xerequinha na pica Passando a xerequinha na pica Ela sente tica, sente tica Passando a xerequinha na pica Passando a xerequinha na pica Ela se antiquica Sente quente quica Ela se antiquica Sente quica Ela se antiquica Sente quica